Estar tão difícil Mas decidi a te confessar E pedir me ajuda Me ajuda Me ajuda E você crê que o impossível vai acontecer E você crê que o impossível pode acontecer E você crê que o impossível vai acontecer Hoje é o dia do seu milagre Hoje é o dia do seu milagre E então crê e há Crê e há E somente crê e há E você crê que o impossível vai acontecer 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 Hoje é o dia do seu milagre Hoje é o dia do seu milagre E então crê e há Crê e há Crê e há O impossível Hoje O meu Deus fará Por você Crê somente nele Apenas nele Que o impossível Ele fará Por mim Ele fará Por mim Por ti Somente Crê 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 nele Somente Crê Somente Crê Que o impossível Ele tá aí fazendo agora Eu profetizo em nome de Jesus Ele fará Então Crê 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 Somente Crê 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 Que o impossível Eu creio que o impossível Eu tenho fé Que o impossível Ele faz Ele faz Ele faz E Ele faz Chore Ele faz Ele faz Ele vai fazer aí Ele faz a tua saúde Ele faz o teu casamento Ele faz a tua vida Ele faz a área ministerial Somente Crê Somente Crê Somente Crê Somente Crê Somente Crê Que o impossível Hoje O meu Deus fará Por você Por você O meu Deus O impossível Ele faz O impossível Por você Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz